A Gressilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gressilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtente-se assim um grelhado saudável isente de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. A convite do empresário português em França, Fernando da Silva, a Luz Opress acompanhou uma ceifa antiga no passado dia 15 de agosto, em Vila Verde da Raia, atrás dos montes. Vocês sabem, eu sou imigrante em França, né? E vim cá e eles este ano esperavam para ser feito com os imigrantes. Claro, porque é importante, não só para nós, porque nós conhecemos, mas para os nossos filhos, que eles não conheciam como é que se fazia. Por isso, para eles é muito mais importante que para nós, mas nós também gostamos, né? Guardámos este ano, para esta altura, mais tarde, por causa dos imigrantes. Os imigrantes também gostavam de participar, então guardámos para esta altura. E é importante para vocês, os imigrantes, virem esta... Sim, gostam, portanto, para acordar também os tempos antigos e para eles chegarem também, para ceifarem um bocadinho também. Também gostavam de participar, então guardámos para esta altura. Portanto, vamos lá para cima, para juntar a altura, temos lá o terreno para ceifarem. Aquilo é pouco, mas vamos tentar selecionar aquilo para que toda a gente cefe um bocadinho, né? Depois de ceifarem, há pessoas que vão por trás apertar os molhos, como antigamente também. Fazemos o rodo, que é pôr os molhos ao alto, assim em caracol, que é para secar, como antigamente secau, mais tempo tinha que secar. Depois de estar o rodo feito, vamos fazer a meda, que no caso de chover, a água não lhe entra. Portanto, fazemos a meda, começamos assim com os molhos deitados, vamos fazendo, depois vamos serrando até ficar em bico. Daí, depois vamos transportar o centeio naquelas croças. Antigamente eram carros de boi, mas agora não temos animais aqui de bois ou vacas, vai ser nos burros. De lá, vimos para aqui, para a passada fora, vimos para aqui, fazemos aqui a malhada, com o malho, como antigamente, né? Do malho fazemos depois o palheiro e depois vamos fazer uma merendazinha aí todos. Quando ainda não havia máquinas, era assim que se fazia, dizem os que se lembram desses tempos, que já não voltam e são por isso mesmo aqui rememorados. Antigamente, nos nossos antepassados, faziam a ceifa através de manual, eu ainda em 75 e o meu irmão e o meu pai ceifamos 500 jogos de centeio. Cortamos a palha e, portanto, apertamos e transportamos para a aérea para depois ser malhada, né? Estes rapazes novos agora já não se lembram disso, então estamos a fazer, já começamos no ano passado, e estamos a fazer, a continuar este ano também com a ceifa tradicional dos nossos antepassados. Nós procurámos dar-lhe uma pequenina imagem para daí as pessoas tirarem algumas gerações e verem o que era o esforço e a maneira como as pessoas conseguiam sobreviver neste árduo trabalho que é a lavoura, especialmente no interior do nosso país. Isto é ótimo, isto traz-nos aos tempos da nossa juventude. Eu ainda não há muito tempo que saí daqui, mas a maior parte das pessoas que aqui estão já saíram daqui há mais de 40 anos, saíram durante o período onde se fazia exatamente isto, e isto rememora um bocadinho estes tempos. Evidentemente que para mim é também voltar atrás no tempo, porque ainda me lembro destes tempos e ainda fiz um bocadinho, e como é evidente é mostrar aos nossos filhos um bocadinho da cultura antiga que, como é evidente, faz parte da nossa tradição. Nesta altura, os nossos governantes ainda não nos deram nenhuma contribuição monetária. Tem sido o povo de Vila Verde Arraia, com estes eventos, como nomeadamente vocês viram agora a ceada, que estão a participar na construção do lar. Agora, esta manifestação promete repetir-se nos anos vindores e fundar nela mesma uma nova tradição, a da preservação da memória. É preciso eu não esquecer, não podemos mantê-la, mas é preciso eu não esquecê-la. É preciso que eles saibam o trabalho, como é que se fazia o trabalho, o tempo que se perdia e como é que se fazia. E evidentemente que isto faz-se de uma forma mais festiva, era mais trabalhosa e tal, mas mostra um bocadinho aquilo que era na altura este tipo de trabalhos. É manter as tradições vivas antigas e que continuaram a persistir, porque é que isso continua, que as mãos novas nunca mais se esquecem, não se esquecem que é como é que se fazia antigamente. O que é que se fazia? O que é que se fazia? O que é que se fazia?